Olá, estou de volta, estou de regresso, depois de mais de uma semana, eu acho que quase duas semanas em que não gravo um vídeo porque a vida meteu-se pelo meio, ou melhor dizendo, a vida profissional meteu-se pelo meio, ando numa roda-viva, final de período, é caótico, é trabalho em dobro, em triplo, o que vocês quiserem e pouco tempo há para aquilo que nos dá mais prazer, como é o caso de partilhar convosco as minhas leituras e por isso mesmo estou a aproveitar este tempinho neste domingo para pôr, não em dia, mas adiantar um pouco os vídeos que eu tenho em atraso e este vai ser o primeiro, vai ser sobre duas leituras que eu fiz no início do mês de março, falo-vos destas duas obras, duas obras que são empréstimos, um empréstimo da Biblioteca Municipal e um empréstimo da Dorinha Linda. Ora, eu vou falar em primeiro lugar desta obra, obra esta que eu trouxe da Biblioteca, como já disse, e que já fazia parte da minha lista da Biblioteca há um tempo. Há algum tempo porquê? Porque alguém, eu creio que foste tu, Paula, que me falaste desta autora pela primeira vez, quando eu lancei o repto de saber se alguém me poderia recomendar obras que fossem semelhantes às obras de Kate Morton e eu acho que foste tu, Paula, que me falaste sobre esta autora e eu lembro-me de ter de imediato pesquisado sobre ela e visto que na Biblioteca da Minha Terrinha moram duas obras dela. Ora, esta que se chama A Herança, a autora, como vocês conseguem ver, é Catherine Webb, é uma autora inglesa, mais nova do que eu e que veio cá para casa, como eu disse, na expectativa de encontrar uma narrativa ou uma leitura que fosse semelhante às leituras que me preenchem de Kate Morton. Ora, e depois de ter lido esta obra no início, fins de Fevereiro e inícios de Março, eu posso desde já dizer que esta obra contém de verdade os ingredientes que eu estava à procura, ou seja, encontro aqui uma saga familiar, um mistério, vários segredos que estão por detrás da história desta família e uma dualidade temporal, ou seja, saltos do presente para o passado, do passado para o presente e, por fim, personagens femininas. Porque, se vocês conhecem Kate Morton, sabem que as obras dela são sempre habitadas ou protagonizadas por personagens femininas, esta de Catherine Webb não foge à regra. E, como vos disse, temos aqui uma família, família essa que tem um passado aristocrático e temos aqui uma herança que é deixada a duas irmãs pela avó, herança essa que engloba um palácio, um casarão lá numa zona rural da Inglaterra, casarão esse que elas só poderão, ao qual só poderão ter direito se forem para lá viver. E é assim que inicie a obra, mas ao mesmo tempo que nós vamos ficando a saber de que é que trata essa herança, quem são estas duas irmãs jovens na casa dos seus 30, uma delas é a mãe, a outra não, nós vamos também conhecendo o passado da família e esses segredos que habitam esse passado e que fazem com que nós fiquemos agarrados à história e queiramos saber muito mais sobre eles, ou seja, que segredos são esses, porque é que eles existem, quem esteve por trás deles, etc. E nós temos então aqui uma narrativa, como eu já vos disse, que vai do passado para o presente, que acompanha estas duas irmãs, mas também acompanha o passado da família, a avó, a avó que lhes deixou na herança o casarão, a bisavó que morou durante muito tempo nos Estados Unidos e vamos tendo também um saltitar entre estes dois países dos dois lados, o Atlântico, Inglaterra e Estados Unidos e vamos virando a página com bastante interesse, página atrás de página, porque apesar do ritmo ser um bocadinho lento, sobretudo no início, há sempre ingredientes que nos fazem e que a mim me fizeram querer continuar a leitura com muito interesse. E como vos digo, foi uma obra que eu gostei bastante de ler, gostei bastante das personagens, sobretudo da bisavó, da Carolyn, essa norte-americana, que é a personagem talvez mais contraditória, mais complexa, que nos faz sentir por ela uma mistura de emoções, emoções positivas e negativas. Temos um rol de personagens femininos muito bem conseguido, temos uma narrativa com um ritmo algo lento ao princípio, mas que vai crescendo à medida que a narrativa avança e temos um desfecho, um desenlace bastante satisfatório. Ora, eu gostei bastante, não gostei tanto como as obras de Kate Morton, também já levava às expectativas bastante altas, ou seja, os termos de comparação são de obras às quais eu dei sempre a pontuação máxima, mas aconselho vivamente a quem gosta deste género de trama, a quem gosta de personagens femininas, bem moldadas, bem com uma personalidade que nos atrai, quem gosta de sagas familiares e de segredos que queremos desvendar, e é uma obra que se lê muitíssimo bem, apesar de ser algo grandota, e eu aconselho-a a toda a gente, como eu disse, que gosto desses temas e que, como eu, seja fanzaça da Kate Morton, porque não vai ficar desiludida. Não, não, na minha opinião, não chega ainda ao patamar das obras de Kate Morton, mas não anda muito leis. Assim sendo, dei-lhe oito em dez e quero, um dia destes, trazer a outra obra da biblioteca desta mesma autora para lê-la e, quiçá, para ver se é tão boa ou melhor do que esta. Ok? Primeira obra que li em março e da qual gostei bastante. A segunda obra, como eu já vos disse, foi o empréstimo da Dorinha Linda. O meu maridinho leu-o em primeiro lugar, adorou, deu-lhe a nota máxima, deu-lhe dez em dez, leu-o em fevereiro e eu li agora em março. Não demorei, deixem-me só ver quanto tempo é que eu demorei. Não demorei muito tempo, demorei quatro a cinco dias a lê-la. Eu não vou adiantar muito mais, até vou deixar ficar aqui, como card, a opinião da Dora, que leu esta obra e que foi essa mesma opinião que fez com que eu lhe pedisse emprestada. Esta obra de Joana Goodman, A Casa das Meninas Indejadas. Já várias meninas aqui do Booktube o leram. Além da Dora, eu acho que a Isa e a Tita também o leram e gostaram imenso. Se não estou enganada, a Sandra, do Mil Estrelas no Colo, também gostou muito. E eu não fiquei atrás, gostei bastante. Gostei muito do facto de esta obra estar baseada em acontecimentos, em factos verídicos, de me levar para um país do qual eu conheço pouco, como o Canadá, e sobretudo uma província da qual ainda conheço menos, que é a província do Quebec, e de conhecer um lado menos bonito do que... Enfim, não é um lado menos bonito, infelizmente. É menos bonito e, infelizmente, é muito comum. Coisas que os governos às vezes fazem por interesses económicos para agradar a determinadas fações. Neste caso aqui temos um governo nos anos 50, no Quebec, que para agradar a fação, não digo fação, mas o lado religioso transforma orfanatos em hospitais psiquiátricos, porque assim as freiras que tomavam conta dos orfanatos iriam ganhar muito mais por cada doente e não estiveram com meias medidas. Fizeram-no, transformaram orfanatos em hospitais psiquiátricos, misturaram órfãos com doentes, como aqui se diz, atrasados mentais, e fizeram com que muitas órfãs, porque aqui nós acompanhamos o caso de uma menina que foi abandonada num orfanato por uma família, acompanhá-me-la e eu, pelo menos, senti-me muito, muito, muito incomodada com os maus tratos, as torturas, o sofrimento que lhe foi infligido durante muito tempo, até que ela finalmente pôde, já numa idade de jovem adulta, pôde sair do orfanato e tentar fazer uma vida fora daquelas quatro paredes de um hospício onde ela foi muito maltratada, onde sofreu, onde a torturaram, onde lhe davam todos os dias de noite uma droga que a fazia ficar completamente zombie e muito mais coisas que eu não quero revelar para quem quiser ler a obra não ficar a saber demasiado, porque eu não gosto nada de vos deixar aqui muitos spoilers, mas essa parte foi aquela que eu mais gostei, claro que depois temos por aqui algo que eu acho que é ficcionado, ficcionado, temos duas protagonistas, mãe e filha, uma mãe que foi uma miúda, uma jovem de 16 anos que foi mãe muito cedo, aos 16 anos, cuja gravidez e consequente parte não foi bem visto pelos seus pais, que fizeram com que ela a dedicasse da bebê e a deixassem no orfanato e nós vamos acompanhando a Maggie, que era a mãe, e a Elodie, que era a filhota, e vamos acompanhando o crescimento da Elodie, primeiro num orfanato e depois num hospício, num hospital psiquiátrico, e vamos acompanhando o crescimento da mãe, porque a mãe, ela foi mãe aos 16 anos, o crescimento que a levou à fase adulta e sobretudo a angústia e o remorso e o arrependimento de não ter lutado mais por aquela filha que não foi uma gravidez desejada, mas que foi produto de um grande amor da sua juventude. Eu gostei muito de ler, gostei, gostei sobretudo dos factos verídicos, na minha opinião, a obra ganharia um bocadinho mais se houvesse um equilíbrio, um protagonismo mais equilibrado entre as duas protagonistas, entre a Maggie e a Elodie, acho que a obra ficaria a ganhar um pouco mais se a Elodie tivesse um protagonismo equiparável ao da Maggie, mas assim não o quis a autora e eu gostei, claro que não posso dizer que seja uma obra muito intensa com uma mistura de emoções que nos deixam, pelo menos a mim que me deixam abananada e com uma vontade de querer ler muito, avançar muito na narrativa, não, é uma obra que apesar de ter por base um tema verídico e doloroso, é uma obra que se lê bem, a escrita é leve, é simples e eu acho que agradará bastante gente que goste de obras baseadas em factos verídicos, mas que tem uma trama ficcionada que nos prende e que nos faz ler isto com rapidez e gostar do que leu. Ora, eu gostei, gostei bastante, também lhe vou dar 8 em 10 e aproveito para agradecer mais uma vez a ti, Dorinha, o empréstimo, eu entretanto devolvo-te a obra e obrigada, obrigada porque tanto eu como o maridinho lemos e gostamos, ele mais do que eu, mas mesmo assim eu também gostei bastante e por isso mesmo deixo-vos as duas obras, aqui a opinião das duas obras que me acompanharam no início de março e se já leram alguma delas, digam-me por favor nos comentários, ficaram interessados em ler também, se me recomendam mais alguma obra, por exemplo, desta autora que vocês já tenham lido e acham e achem que eu vou gostar porque eu acho que desta autora pelo menos não conheço mais nada aqui em Portugal publicado e vou ficar-me por aqui neste primeiro vídeo que eu estou a gravar porque pretendo gravar agora mais uns a seguir aos outros por isso um beijinho muito grande não se esqueçam de deixar aí nos comentários as vossas opiniões e até ao próximo vídeo tchau 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 Obrigado.